Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. Então pessoal, estou aqui na cidade de Juiz, vim visitar aqui o Everton, que é o proprietário da Pro Street, é uma oficina especializada em carros preparados, em carros de competição, ele está sempre participando dos eventos aqui na região de Arrancada, então vim aqui conhecer a oficina dele e ver alguns carros que estão aqui, tem alguns carros que estão prontos, outros carros que ele está fazendo, vários carros bem legais que vocês vão ver, então confira o vídeo. Pessoal, e antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe no comentário também, pessoal, qualquer coisa, se estão gostando do conteúdo, o que estão achando dos vídeos, se tem alguma sugestão, qualquer coisa, tem o maior prazer em ler e responder a todos vocês. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Everton, como é que está velho? Beleza? Tudo bom? Cara, eu vim aqui então a ter o convite para conhecer a oficina. Vamos, conta um pouco da história aí, cara, como é que surgiu essa, a Pro Street aí, cara. A Pro Street, cara, antigamente ela era conhecida por outro nome, né, que na cidade era Giri Electric Systems, né, o meu apelido é Girino aí para os mais chegados. Girino, tá. E começou assim, trabalhando depois do horário e eu tinha outro emprego, né, trabalhava em concessionária, sempre fui... Ah, começou tipo um bico. É, era um fora de hora aí, e o pessoal começou a gostar do meu trabalho, assim, e de começo ali eu trabalhei, fiz muitos serviços ali, o pessoal me apoiou bastante ali da oficina do Mersone. Ah, o Mersone, claro, conheço ele sim. A Ana ali, e também fiz bastante serviço ali para o Corvo, no começo, me ajudaram bastante. Sim, conheço ele também. Confiaram no meu trabalho aí. Que bom. E com o tempo isso foi crescendo, né, agora recentemente, faz dois anos aí que eu abri a oficina propriamente em casa aí, né, com essa estrutura que a gente está hoje. É uma estrutura bem legal, cara. E a gente continua fazendo aí os trabalhos para o pessoal aí das oficinas da região, e hoje a gente também está no negócio aí de preparação, né, então a gente prepara alguns carros aqui, tem alguns projetinhos aí que estão feitos aqui desde o começo, né. Desde a mecânica até elétrica. Esse Jeep aqui, por exemplo, ele foi feito toda a lata desse Jeep aqui. Não, está bonito o Jeep, cara. Barceria aí com o Renan lá, com o nosso charpeador. Desde a elétrica toda, vai ser tudo feito novo, né, então é um projetinho completão. E, cara, hoje estamos aí, tem bastante projetinho, a gente faz também calibração, né, tem alguns carros ali que... Tu tinha falado, então, vocês fazem a programação das injeções programáveis, né, vocês fazem toda essa modificação, esse tuning que os carros necessitam, né. É, geralmente o carro chega aqui com algum problema de funcionamento da injeção original ou alguma coisa relacionada à carburação, e hoje é uma solução muito em conta, né. A gente tira um sistema antigo ali, que já está ultrapassado, e instala uma injeção nova, né, então... Essa injeção nova, ela vem vazia, né, a gente precisa fazer toda a calibração. Tem carros que a gente faz na rua, uma programação assim que consegue fazer na rua, e tem alguns carros que exigem, de repente, um pouco mais de cuidado ali, um carro turbo, assim, que faz já o acerto em dinamômetro, né. Vamos mostrando ali um pouco dos carros, Everton, vamos mostrar ali, que eu vi que tem um Cadete de SI aqui, que já foi o sonho de muita gente, e eu acho que ainda é, porque é um carro top, hein, vamos mostrar ele. Todo mundo acaba reparando nesse carro, aí a gente sai andar, a gente está testando ainda ele, toda a parte aí de calibração, e tem algumas coisas de mecânica também que a gente fez nele, e o pessoal para e fica olhando o carro, cara, porque na época isso aqui foi, é o sonho de muitos ainda, né. Exatamente, cara, não, eu estava mostrando aqui, cara, lindo por dentro, cara, muito lindo, parabéns ao proprietário aí, cara, muito lindo. Hoje ele está desmontado aqui ainda, mas depois isso aqui vai ficar todo original aí por dentro. Sim, tu está montando, tu está acertando ainda, né. Isso, a parte da injeção vai ser toda escondida, né, o carro vai ficar todo originalzinho por dentro, sem aparecer nada aí. É, Everton, e como você estava falando, cara, que eu não me entendo muito bem, assim, dessa parte da preparação e tal, tu falou das injeções, essas programáveis, né, que nos carros antigos é quase que, hoje em dia, é quase que necessário ter, né. Você estava explicando por causa do combustível, como é que é? O funcionamento de uma injeção dessa aqui, original, era um sistema meio antigo, assim, dependia muito do fluxo de ar, no exemplo desse aqui do Cadete, né, para funcionar, para conseguir regular. Isso aqui é uma peça que dá bastante problema, e é difícil conseguir nova, conseguir reparar isso, né. Então a gente acaba instalando uma injeção nova aí, uma Futec, no caso desse aqui, uma FT300, atende muito bem, né. Faz toda uma instalação elétrica nova também, a fiação, né, toda a conversão aqui dos injetores ali, aqueles originais a gente converte, que bota injetores mais modernos aí também. Então isso é uma receitinha, assim, um fitzinho básico aí, que funciona bem perfeitinho, assim. E qual, e qual, assim, que tu gosta mais de trabalhar? Qual injeção? Tem alguma preferência? Geralmente, assim, cara, a gente prefere, né, trabalhar com um Futec, assim, a maioria que a gente tem instalado, assim, é FT300, nos carrinhos de rua, assim, que atendem muito bem, e para carro de arrancada, depois a gente vai mostrar ali. Vamos, vamos mostrar. FT450 é o que mais sai aí, né, o pessoal tem usado bastante. Então para os carros antigos é a FT300. FT300. Que não quer mexer muito, assim, deixar meio original. Isso, é o custo-benefício, assim, mais, o melhor que tem, né. E tu tava falando que era por causa do combustível que deu essa... Isso, antigamente os combustíveis, eles tinham chumbo no combustível, na composição dele, hoje já não tem mais esse chumbo na composição e hoje a nossa gasolina tem quase 40% de álcool, né. Exato. Então uma injeção original que trabalhava lá com a gasolina de 1995 lá, ela não vai funcionar bem hoje, né. Além de todos esses fatores, de ter sensores aqui que já não funcionam mais como tinha que funcionar. E os próprios atuadores, né, injetores, são coisas ultrapassadas aí, né. A gente atualiza tudo isso e fica o funcionamento perfeito de novo, né. O cara consegue fazer média, consegue ter um funcionamento legal, uma partida... Não se incomodar com o carro, né, cara. O cara não se incomoda, ele toca arranque e sai andando, né. Vou mostrar aquela Mercedes aqui também que não tem como... ela chama atenção, né, cara. Tava falando que essa aqui é parecida com a do Anderson. É, o modelo dela é igual do... Do Dick. Do Anderson Dick, né. É uma 190E. A única diferença é a mecânica dessa aqui, né. Essa aqui tem um câmbio automático e é uma 2.5, 8 válvulas, né. Aham. A deles lá é um projetinho que eles estão fazendo com 2.5, 16 válvulas, né. E manual. O cabeçote, e eles estão colocando aquele câmbio dogleg, né. O que é esse câmbio dogleg? É um câmbio que tem lá das Mercedes, é bem raro de conseguir. Ah, é? Mas eles conseguiram lá, então vão colocar. Olha só o interior, tá louco, cara. Que ano que ela é, Bruno? Essa aqui é uma 88. Putz, 88, cara. E essa aí a gente injetou ela justamente porque a injeção original era um sistema muito antigo. Era uma injeção eletromecânica ali, tinha uma bomba injetora ali, que já não funcionava mais. Era um carro que tava parado, né. E o pessoal lá da garagem 155 lá, do pé grande lá, de repente o teto tem que ir lá uma hora pra conhecer os guris lá. Eles me indicaram aí pra fazer uma elétrica nela aí e fazer ela funcionar de novo, né. Que ela tava parada aí, não funcionava mais. E a gente conseguiu reviver ela aí e fazer funcionar super bem, né. Esse carro era do seu Rolnei e hoje ela já tá com outro proprietário. E tá andando, tá? Tá andando, funcionando 100%, né. Agora foi feita uma revisão na mecânica dela aqui, tinha uns vazamentos de água e trouxeram pra mim calibrar de novo a ignição e dar mais uma revisadinha e já vai ser entregue pro dono de novo e pra botar na estrada. Que legal, cara. Não, essa Mercedes aqui tá linda, cara. Linda ali, acho que pela câmera não consegue transmitir o bem certinho assim, mas a cor dela, meu, tá muito inteira. E por dentro também, olha aqui, ó, os bancos dela, tudo, meu, linda. E esse Voyage aqui é o teu. Esse aí é o branquinho, aquele que a gente anda lá no Xanadu, né. O que que ele tem, Everton? Cara, esse carro é um 2.100, né, uma receita das antigas lá, com pistão de Senik, 2.100 com pistão de Senik, tem um cabeçote 2.0, hoje ele tá com o comando G, né, mas eu andava com o comando 288 ali no Rei da Rua. Ah, o comando G, cara. É, tá com Gzinho, tá com coletor de Kombi, né. Por que o coletor de Kombi, Everton? O coletor de Kombi é diesel, ele é nesse formato, né, na lateral aqui, os que a gente tem dos motores AP nacional aqui, ele é o MI ou o EFI, né, que ele é naquele outro formato aqui, que a borboleta fica pra trás, né. Sim. E nesse caso aqui, ele tem o melhor fluxo aqui pra um carro aspirado. Que vai reto, no caso. Chega em cima da válvula, né, assim. Ah, interessante. Tem que olhar aqui pela frente aqui, com a borboleta aberta ali, em alguns casos dá pra enxergar a válvula lá, né. É o que o pessoal usa na categoria Standard, Ninho. Ah, esse aqui pode usar na Standard. É. Não esse coletor em si, esse aqui é um inferior, né, mas é o modelo desse coletor que os caras usam. Esse carro aqui hoje, ele tá com uma FT 550. Uma FT 550. É, ele tem uma moldura lá da DS, ela fica instalada lá. Ah, ele tu botou no painel já. Isso, fica instalada lá no lugar do painel do carro. Ali eu tenho nível de tanque, tem todas as temperaturas, pressão de combustível, pressão de óleo, tem tudo ali, né. Sim. Tem velocidade do carro, tudo tem na tela lá. Não, eu já vi o viagem dele andando, é forte, cara. É bem, bem forte. Deu muitas alegrias aí esse ano. Agora a gente tá numa transição aí com ele, mas vamos ver o que que vai sair pra... Ah, de repente vem um outro projeto mais legal aí, né, cara? Se Deus quiser. Vamos mostrar ali dentro os carros um pouco, então. Beleza. É o gol do Ayrton ali, do modelo da Autobox. Ele já anda ali no Canadu também com um outro carro lá. Aham. Com um golzinho quadrado. Inclusive foi rei lá numa das etapas ali na turbo de rua lá, na turbo radial. Sim. E a gente tá montando a porta elétrica desse aqui, né. Ele fez... Esse carro é novo, ele tá montando toda a mecânica dele. É um 2.0 aí forjado, com câmbio forjado também. Tem uma turbina bem legalzinha aí, vai ficar bom pra andar na pista. Que tamanho que é essa turbina, né, Bertão? Cara, eu não sei. Não lembra? Ah, não tem problema. E é uma Master Power? É a Master Power. E a gente tá finalizando aqui a parte elétrica dele, né. Eu faço toda a parte de chicotes aqui da injeção dele. Nesse caso aqui, a gente utilizou um conector circular aqui pra fazer a ligação de todas as coisas que vai no cabeçote e passa por esse conector aqui. Então, se o cara precisar fazer uma manutenção no cabeçote lá, numa corrida lá, ele consegue, desligando as mangueiras, cabo de acelerador, alguma outra coisinha, tira só uma tomada aqui. E ele saca todo o cabeçote com tudo junto aqui, sem precisar tirar conector. Ou seja, bem mais fácil a manutenção no caso. Bem mais prático pra manutenção, né. Esses carros aqui já são feitos assim pra andar lista, né, rádio. Ah, esse aqui é o meio tudo que dá. Tudo que dá, sim. E aí, nessas provas é comum ter uma passada em cima da outra, né. Ah, tem 5 minutos pra dar a próxima passada, se não apresentar o carro lá, perde por VO. Então, quanto mais prático for, né, tudo pensado pra ser prático, ajuda lá numa possível ocasião dessa aí, né. Ele vai ter uma FT450 lá dentro. Que tá aqui em cima, tá. Ah, é novinha. É esse padrãozinho dela aí. Bonita, né, cara. Ela vai ter tudo na tela também, todos os sensores que a gente tem lá. Vai ter tudo controladinho aqui na tela pra ele ver. Vai ter todos os avisos de pressão ali. Ela é, eu acho que é uma das mais completas, né. Essa versão, esse modelo, essa linha Power FT, ela é a mais custo-benefício essa. Melhor custo-benefício. Boa. Mas ela tem tudo. Praticamente tudo que precisa ir com o carro de arrancada. Câmbio ou é sequencial? O câmbio dele é uns 5 marchas, né. Tá forjado a primeira a quarta. Tem uma alavanquinha de engate rápido, mas é uma alavanca simples, né. Um engate normal. Esse carro ainda não tem gear, mas a gente já tá deixando as preparações ali pra depois instalar o gear, né. Pra quem não sabe o que é o gear. O gear controller, ele é... O sistema dele funciona com um sensor na alavanca ali e ele detecta quando você leva a mão na alavanca, quando você fizer força na alavanca, ele vai dar um corte lá, vai mandar a injeção eletrônica dar um corte pra que a marcha entre mais fácil. Como se tivesse tirado o pé. Como se tivesse tirado o pé. Aí quando você tem o gear com tudo funcionando, tudo reguladinho, você tá dando a puxada ali de pé no fundo no acelerador, sem pisar na embreagem, você só puxa a alavanca que a marcha entra. Não precisa pisar na embreagem nada. Não precisa pisar na embreagem, não precisa fazer nada. Porra, que massa, né. É a tecnologia, né, cara. Não tem. A gente tá deixando todas as preparações ali no chicote, né, pra instalar esse gear depois. Aham. Aqui dentro, aqui falando um pouco da elétrica dele. Vamos, vamos falar. Esse aqui é o conector da sonda que vai, esse carro tem uma nano, né, pra fazer todas as correções aqui, tudo por CAN, né. Ela vai comunicar via CAN com a FT450, que é esse conector aqui. Então esses dois aqui são os principais que tem ali. Aqui a gente tem uma saída de shift, esse daqui é a saída que vai lá pra sonda, que vai no escapamento. Esse daqui é o conector que vai lá naquele chicote lá do cabeçote daí. Sim. Que vai ser colocado ali no corta-fogo. E aqui são mais alguns sensores que vai ter lá na frente, né. A gente tem aqui sensores de pressão de óleo, pressão de combustível. Tem o sensor de rotação também que vai lá na longarina, lá na frente. Sim. Então já tá tudo preparadinho aqui, né. E ali os fusíveis. Aqui são todos os relés, né. Nesse caso aqui o cliente optou por fazer bem separadinho, né. Bomba por bomba. Cada bomba tem um relézinho e um fusível separado. Sim. Bicos da bancada A tem um relézinho e um fusível. Bicos B também. Os biquinhos do booster ali, né. Do booster control também tem separadinho. Relé e um fusível. Então tá tudo bem separadinho, né. Fácil de saber depois se der algum problema em alguma coisa, já sabe onde procurar. Vai ter tudo bem separadinho. Depois a gente vai trocar esses fusíveis aqui. Vai colocar adequado pra cada carga, né. Aham. Mas vai ficar tudo bem separadinho, né. Se um dia queimar alguma coisa, queima um fusível desse aqui, né. Sim. Não queima todo... É, o carro não para, né. Ele vai ver que tem um defeito, mas consegue manobrar o carro, né. Consegue levar o carro pra casa se for o carro. Sim. E esse Gol aí, o que que tem? Cara, esse Gol aqui do nosso cliente do Rafa, né. Que é um Golzinho bem rua aí. E, cara, ele comprou todas essas coisas aí. Esses coletores. Tudo do Edge lá ele tinha. Essa conexão é da Metal Horse, né. É MTR as conexões. Mas é o mesmo padrão que é da Metal Horse. Aham. E esse motor aqui, olhando assim, parece que é um motorzão, né. Mas ele é um motorzinho 1.6. Uau. Né, tá com uma turbininha pequena ali. Realmente bem pequena. É. E o projeto do carro inicial agora é nós fazê-lo funcionar. Montar tudo ele com injeção programável, né. Esse carro vai ter uma 450. E fazer funcionar tudo isso aqui com essas conexões aqui. Com tudo que... Não, o motor aqui tá lindo, cara. Com tudo bonitinho assim. E depois esse carro aqui tem um projeto aí de a gente fazer um 1.9 nele, né. Fazer um câmbio e tal. Aumentar essa turbina, mas... Vou mostrar pra vocês. O Eric me chama aqui, né. Eu venho aqui e mostro ele pra vocês. Mas a ideia inicial aqui é a gente montar ele, né. Esse carro aqui tem um radiador do Edge também, que vai ficar bem legal aqui na frente. A gente mandou fazer as conexões lá no Edge, lá na bomba d'água. Todas as conexões são desse tipo de mangueira, né. Sim. Da MTR ou Metal Horse. Não, o acabamento dessas peças aqui tá louco, cara. É incrível. Muito bonito mesmo, cara. E o carro, assim, tá dando bastante trabalho. A gente teve que... Pra montar esse coletor de admissão aqui, a gente teve que adaptar até o freio aqui, né. Teve que dar uma recuada nele lá. Mas... Tá saindo do papel aí e tá ficando muito legal, né, cara. O cofre... Não, tá lindíssimo, lindíssimo. Vai dar um talento nele. Esse carro é bem... Bem bom da estrutura. E ele tá montando pra quê? Pra... Pra rua mesmo? Esse carro o uso dele é pra rua. Pra rua. Mas ele gosta, né, de preparação, assim, tá sempre acompanhando aí arrancado e... Não, com certeza vai ter um carro forte. Vai, vai ficar legalzinho. Esse carro tem a pressurização de inox também ali, já tá em fase de finaleira aí de montagem. É, Bertão, eu tava olhando aqui, como que nem tu falou, que a turbina é uma turbina pequena, né. Provavelmente já deve ter visto aquele negócio no Instagram do cara falando que, ah, carro turbo tem que andar... Aquilo lá tem algum fundamento, cara, o que o cara falou ali é meio que besteira. Cara, tem. Sabe aquele negócio que ele falou que, ah, tem que ter turbina grande, porque não sei o quê, tem que encher em 4, 5 mil giro. É, cara, tem gente que gosta disso e tem gente que gosta de ter a pressão de turbo já embaixo ali, né. As duas coisas é legal, mas tu não tem, tu não consegue ter as duas coisas juntos. O melhor dos dois mundos não tem como, né. Então a gente tem que optar por ter uma turbina pequena que vai entregar rápido ali, né. Depende muito do uso do carro também. Sim. É, um carro que nem ele fala lá pra te andar na rua aí é difícil, assim, de você andar, né. Quando vê ele enche a turbina ali, ele canta ali e vem tudo que dá, né. Mas um carrinho com uma turbina pequena também é legal, né. Aquele carrinho que tu já tem aquela potência já de... De início, né. De início ali, né. Um pouco. Nem o Civic lá que tu andou, lá. Ah, o Civic do Rafael, né. Tem 2.500 RPM, ele já tem pressão. Já vem de baixo. Esse carro aqui tá descontado no quarto interno. A gente vai fazer aqui a elétrica dele de cofre limpo, né. Aham. Vai ser feito a fiação toda do cofre lá escondida. Mas toda a fiação de faróis, a fiação que vai pra bateria, a gente, ao invés de passar lá no cofre, a gente passa tudo aqui dentro. Aham. Então, todos os chicotes que vai lá pra frente, é tudo isso aqui, ó. Cruz. É. Agora a gente desmembra isso aqui, o que que vai pra onde e joga lá pra bateria aqui por cima, né, por atrás do painel e joga lá pra frente e por dentro da longarina. Então ele vai funcionar, farol, vai funcionar tudo certinho como tem que funcionar, só que com tudo escondido, né. Sim, vai ficar lindo. Então dá toda essa trabalheira e tem que tirar o painel aí pra poder fazer, mas no final fica bem legal. E tem esse jipe aqui também, o que que ele veio fazer aí? Ele veio pra gente fazer a instalação de uma injeção, né, a gente tá instalando uma FT-550 nele e ele tem um motor AP, né, 4 bicos, né, ele veio pra cá, ele tava carburado. Aham. E agora a gente já tá em fase final aí de montagem, né, da parte mecânica em si, da parte elétrica. Mas ele é aspirado, né? Ele é um jipe aspirado, é 1.8 e esse carro também usa um conector circular igual aquele do Golzinho, né. Aham. Pelo mesmo fato, né, pra facilitar a manutenção, ah, deu algum problema ali, tem que tirar o cabeçote, tira aquela tomada ali, tira o cabeçote inteiro com tudo ali, né. E esse jipe aqui, a intenção nossa com essa instalação da injeção e tudo é a gente ter o máximo de segurança possível, assim, no funcionamento do jipe. Ele vai ter lá na tela da FT-550 lá, velocidade, nível de tanque, temperatura do motor, pressão de combustível, pressão de óleo, vai ser tudo controladinho lá na tela. O cara é bem atencioso, assim, ele gosta do jipe, assim, ele gosta de andar e pressa. Né, ele se preocupa com a estética também, né, cara, dá pra ver pela, olha aqui a pintura dele, o amarelo. Esse jipe foi feito toda a lata dele, aqui em Vila, no Renan. Ah, foi feito aqui. Foi feito, daí, agora a gente tá finalizando a mecânica, já funcionou. Aham. E agora, aqui dentro ainda tá bagunçado, que falta finalizar a elétrica, mas ele já tá com as principais coisas aí, já tá no lugar. Tem uma moldurinha ali que a gente fez sob medida da BDS lá, da DS Custom, né, pra FT-550 ali. E, cara, esse carrinho vai ficar bem legal, ele vai ficar... Ah, já tá bonito. Um funcionamento melhor que o original, assim, e já tá agora em fase final, aí a gente já vai começar a andar com ele aí pra conseguir fazer o acerto. Que legal, cara, que bom. Everton, cara, muito obrigado, velho, obrigado por me receber aqui, cara, obrigado pelo convite e mostrar os teus carros. Espero que eu possa voltar aqui outras vezes pra mostrar outros projetos, mostrar mais carros preparados, carros originais, o que o Everton estiver fazendo aqui, eu venho aqui pra mostrar. Pessoal, não esquece, deixa os comentários aí, pessoal, por favor. Estão gostando do vídeo, o que estão achando do conteúdo, qualquer coisa. Tenho o maior prazer em ler e responder, e isso faz também com que o YouTube divulgue mais os vídeos. Everton, muito obrigado, cara. Até a próxima, então. Valeu. Isso aí, então. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês não estão inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Ful 1. Ful 1.